Bom dia galera, Emerson Braza novamente na área com mais um instrumento vendido aqui pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Esse aqui é aquele cavaquinho de pau ferro, beleza? Bonitão, já tá elétrico aqui ó Acabamento verniz fosco, beleza? Pode ver aí, lindão, lindão, lindão Cavaquinho bonito, acabamento simplesinho, mas pra rapaziada tá pegando aí cavaquinho legal, beleza? E quem comprou esse cavaquinho aqui foi o grande Emerson, lá de Itacoaxetuba Beleza, Emerson, vou tá mandando elétrico, meu xará, vou tá mandando pra você, já tá elétrico Tocar ele acústico aqui ó, se ligar o som nele acústico aqui ó Vai sonzinho legal, olha Beleza, agora vou tá testando ele no elétrico aqui Pra você ver uma captação simplesinha aí que a gente coloca aí no elétrico Beleza? Se você quiser botar uma captação melhor É só você comprar, ó, tô ligando aqui ó A caixinha tá desligada ali Vou tá ligando a caixinha agora ali ó Beleza? Agora vamos para o som elétrico Beleza? Compre esse cavaquinho na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Meu WhatsApp é 9472-82488 Meu e-mail é EmersonBrasa ArrobaGmail.com Dá um inscrito aí, dá um curtinho nesse vídeo Compartilha os vídeos aí, se inscreva no meu canal Pra você saber das novidades aí, beleza? Valeu, valeu, só encontrar lá Compre cavaquinho, apostilas Videoaulas e acessórios Para todos os instrumentos musicais Valeu, valeu! Valeu!